Opa, aqui é o show do Grinch, que acontece uma vez por ano, só no Natal. É legal, não é? Vamos ver? Eu sempre gosto, é muito bom. É legal, não é? Eu sempre gosto, é muito bom. É legal, não é? 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 E não é só. O que vai? e ele tomou todos os presentes. Ele tomou o sin-gingos, tringlers, e pussles. Ele tomou o pantouplers, dazzlers, e pussles. Ele cleaned out that icebox as quick as a flash. Why, that Grinch even took their last can of húhás. Wait a minute. Why is that on the mantel? Then he shoved all the presents of the chicken with glee. And now, read the Grinch, I'll step up a tree. So the Grinch grabbed a tree and he started to shove. When he heard a small sound like the cool of a dove. He turned around fast and he saw a small hú, little Cindy Lou. Cindy Paws! Hi, why are you taking our Christmas tree? Awkward. Why, you know that little Grinch was so smart and so slick, he thought of a lie and he thought it of quick. Why, my sweet little dog. The fake Santa Claus lie. You're not helping. Ah, there's a light on this tree. There's more light on one side. So I'm taking it ho 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 to my workshop, my dear. I'll take it up there. Then I'll bring it back here. I'm rhyming again. Santa Claus. What? Don't forget about the Grinch. The Grinch? I know he hates Christmas and is green with bad breath and smelly feet with shoes that are two sizes too small. Ow. But just because he's different, that doesn't mean he shouldn't get a present on Christmas. Good night. Good night. Padres of character You're a milded Mr.. Cambridge You have good light in your smile You have always been yours from theбу of a seasick truppet aisle, Mr.. orbitals Seja a escolha entre vocês dois, eu vou pegar o Seasick Crocodile! E ele tinha ouvido um som, que estava em um som, que estava em um som. Então, ele começou a ser um som, e então, começou a ser um som. Mas o som não foi que o som não foi que o som era. Mas o som não era que o som era. Não podia ser, mas o som era... Mas o som era... A CIDADE NO BRASIL 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 Jornal da Câmara O que é isso? 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 O que é isso?